vamos ver do ninho aqui mas sempre a gente vai arrumar do ninho né putz, pera um minuto só ninho ai ele é foda oi ele é foda um minuto só wow ajuda quebra yo nenhum 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 nem poder E aí Ah, na continuação daqueles skips Toma, a sequinha, mafioso Que roupa é essa, mano Ele vai, hein, nossa Caralho, Ninho, quase foi, hein Que o sit Lagado também, por causa da puta, velho Nossa Na tela do cara deve ter ficado estranho esse pulo O que é isso, Ninho, vai devagar, Ninho, vai devagar, Ninho Mas sou Pode ser que o feed atrasado pra caceta Mostra o feed Pô, tá no início Não, nem aqui, tá Ué, cadê a tag? Eu tinha visto ela agora há pouco Ah, aqui, ó Agora é HS Tudo maiúsculo, HS Tiff O dele eu não vi como é que ficou ainda Aparece aqui? Aqui, ó HSNinho999 HS Era a primeira Acho que era a primeira tag deles, inclusive Então, agora é HS101 Linhoca É a primeira Queira Usar A segunda A segunda É a primeira É a segunda